Olá pessoal, tudo bem? Quero apresentar para vocês uma interpolação de pontos pela ponderação do inverso da distância ou peso do inverso da distância a partir dos dados do censo 2010 do IBGE Vamos fazer esse exercício no QGIS 2.2 Bom, primeiro eu tenho aqui a minha base cartográfica vetorial de referência e agora eu vou destacar uma região que será a área do meu estudo aqui é o estado do Rio de Janeiro é o meu estado e eu quero entender um mapa gerar um mapa interpolado que mostre para mim os municípios mais populosos do estado do Rio de Janeiro que eu posso criar um rastro contínuo que possa demonstrar esse fenômeno o crescimento da população é aqui no Rio de Janeiro Bom, em primeiro lugar eu vou precisar dos dados do censo preciso ter acesso aos dados do censo do IBGE Eu tenho um tutorial que mostra como obter esses dados a partir do site do IBGE uma apresentação que eu fiz há alguns dias e que está à disposição você pode baixar esse arquivo e eu digo aqui que você pode obter dados do censo em três passos aqui no caso eu tenho uma primeira situação que é a contagem da população por município esse procedimento que me interessa então posso copiar esse link aqui e posso acessar meu navegador esse aqui é o link eu acho que é o artigo que eu falei então tenho lá o link e vou buscar a tabela no formato zip população por município e aqui o meu estado Rio de Janeiro posso baixar esses dados e colocar na minha pasta de trabalho já tenho os dados da população do Rio de Janeiro por município é uma informação importante quando eu descompactar aqui eu vou ter um arquivo do Microsoft Excel com a planilha dos dados do censo formatada no Microsoft Excel vamos formatar também essa mesma planilha do censo no LibreOffice Calc vamos gravar esses dados através do LibreOffice aqui estão os dados direto do IBGE abrir com vou escolher aqui LibreOffice Calc essa é a planilha do censo 2010 por município aberta no LibreOffice Calc para as pessoas que não utilizam o Excel precisam saber os procedimentos para a formatação desta planilha no LibreOffice Calc os procedimentos são basicamente idênticos eu seleciono em primeiro lugar todas as colunas clico no botão copiar crio uma nova planilha posso colar especial clico no menu editar opção colar especial desmarco essa opção aqui colar tudo deixo somente texto e números em ok eu vou remover toda a formatação das planilhas com os dados do censo com a quantidade da população em seguida verifico se os dados estão em ordem alfabética insiro uma coluna à esquerda copio a coluna do nome e agora eu preciso ordenar esses registros por ordem crescente eu seleciono a primeira linha desço segura o shift seleciono a última linha mando dados classificar por ordem crescente está aqui se não tiver ordem crescente vai ficar agora elimino o excesso e agora eu posso excluir essa coluna de teste a hora de formatar os campos mesmo procedimento geocódigo opa quando ele entra não foi para a direita então vou em ferramentas opções em libreoffice calc geral a tecla enter move a seleção para direita melhor que você para baixo ok nome do município então vai virar município agora vai para a direita esse é o censo 2000 homens mulheres urbana rural censo 2010 ok essa planilha não será utilizada essa planilha será chamada de censo 2010 perfeito censo 2010 essa foi a formatação prévia dos 92 municípios do rio de janeiro se você quiser um campo id pode ser uma coluna aqui você pode criar um campo id também se for do seu interesse id 0 id 1 seleciona e preenche em todos foi muito né não muito pesada 92 municípios no estado do rio de janeiro esses são os 92 municípios no estado do rio de janeiro e esse aqui é o procedimento para a formatação dos dados do censo do libreoffice agora nós precisamos transformar a planilha do libreoffice numa localização xy salvar aqui o resultado como excel antigo mesmo usar formato do excel aqui planilha formatada agora eu preciso colocar localização xy nesses endereços dos municípios do rio de janeiro como eu faço isso na camada municípios eu quero ter somente os municípios do rio de janeiro então tem um problema como eu posso destacar apenas os municípios do rio de janeiro se você olhar aqui na tabela de atributos do arquivo você vai ver que todos os atributos eles são organizados de forma sistemática vamos olhar primeiro na camada de unidade da federação limite UF se eu abrir os atributos do limite UF eu vou considerar que cada estado tem o seu geocódigo logo o estado do rio de janeiro possui o geocódigo 33 o estado do Piauí vamos ver lá o seu geocódigo 22 a Paraíba possui o geocódigo 25 São Paulo geocódigo 35 então essa coluna geocódigo na camada dos estados das unidades da federação é um campo importantíssimo para os processos que nós vamos realizar então aqui no rio de janeiro eu tenho 33 associado ao código do estado do rio de janeiro ótimo memorize isso vou limpar a seleção e agora abrir os atributos dos municípios os municípios também possuem o seu próprio geocódigo que é um campo tão importante quanto o nome do próprio município este é um dado da base cartográfica 1 para 250 mil do IBGE é uma base cartográfica contínua mais recente mais precisa do IBGE mas está cheio de erros que isso aqui é feito de qualquer maneira por exemplo aqui os topônimos o nome próprio dos objetos você pode reparar Nova Roma do Sul esse DO está com caixa alta Limoeiro DO Norte então se alguém procurar por esse topônimo no banco de dados pelo nome dele verdadeiro não vai localizar essa entrada porque quem fez esse trabalho lá no IBGE é o estagiário ou a empresa que o IBGE contratou para fazer isso aqui ou se o banco de dados levantou essa case automaticamente não sei o que aconteceu mas os nomes não estão bons para trabalhar com geotecnologia base 1 para 250 mil do mapeamento sistemático isso aqui está errado não é assim mas enfim todo município tem o seu código que é mais importante em algumas situações que o próprio nome do município porque em alguns lugares do Brasil é possível encontrarmos municípios com o mesmo nome mesmo nome em vários lugares diferentes no Brasil não é um erro porque o seu município está associado a um geocódigo então pense comigo se eu disse aqui que o código do município do Rio de Janeiro possui um valor 33 então como essa base é um dado sistematizado significa que todos os geocódigos dos municípios começam com o número 33 todos que começarem com 33 pertencem efetivamente ao estado do Rio de Janeiro por isso se eu clicar aqui em geocódigo eu vou ordenar os campos em ordem crescente então posso procurar o 33 aqui começa o meu primeiro registro do geocódigo 33 só mostra para mim lá que tem um selecionado consegue ver basta clicar nessa ferramenta aqui aproximar o mapa as linhas selecionadas então eu vou ampliar a seleção município de Angra dos Reis é o primeiro município com geocódigo 33 00 100 então Angra dos Reis 33 00 100 logo isso mostra que esses dados são pensados para facilitar nossa localização na base do IBGE base 1 para 250 mil nós deveríamos ter um campo da UEF porque aí bastaria você realizar um filtro por todas as UEFs se eu quero municípios do Rio de Janeiro eu preciso ir lá e fazer uma consulta ao banco uma expressão me dar todos os municípios dessa UEF pronto você teria os 92 municípios selecionados como o IBGE não fez isso eu tenho que fazer isso por minha própria conta então entro na edição e acessar a calculadora de campo na calculadora de campo eu posso colocar um novo campo um novo registro em branco chamado COD UEF nome do município é um nome do tipo texto então também o nome da unidade da federação Bahia Paraíba Roraima tudo são campos do tipo texto então vou selecionar o tipo texto ou string string significa sequência de caracteres então espessura do campo é a quantidade de caracteres que podem ser alocados no campo texto quantos eu posso colocar? no máximo 255 então vou colocar 50 talvez seja até um tamanho exagerado mais vou colocar aqui 50 para o campo código UEF e aí esse campo vai armazenar o código da unidade da federação como eu estou com esse aqui selecionado acho que melhor eu limpar a seleção primeiro né isso limpou a seleção meu filho vai lá código UEF texto 50 ok e agora o que faremos? como nós vamos conseguir realizar um recorte em todos os 33 daqui você pode usar um comando de texto esquerda campo tal me dá 2 o que é o campo o parâmetro esquerda? esquerda vai selecionar todos os caracteres que estão à esquerda de um campo se você olhar o campo ele começa da esquerda para a direita o comando left e significa esquerda vai selecionar todos os caracteres à esquerda do campo então tem aqui a categoria string eu tenho aqui o campo left então vou criar uma expressão matemática left parênteses 2 vezes mais embaixo eu tenho todos esses campos aqui para fazer a operação campos e valores clico aqui qual campo que eu quero? geocódigo então duas vezes em geocódigo left geocódigo 0,2 fecha o parênteses então o sig que ele diz vai plotar para mim aqui o resultado eu vou pegar dos códigos os primeiros dois números desse campo clique em ok e automaticamente o campo código uf será criado agora sim melhorou minha vida e muito vou salvar a edição gravando as modificações então agora eu tenho um campo chamado código uf agora o mundo é maravilhoso vamos lá então vou voltar aqui a visualização do Rio de Janeiro eu quero selecionar todos os municípios que começam com 33 eu vou lá no código uf então posso criar uma expressão de seleção através da consulta pode ser aqui ou pode ser na tabela também vou em campos e valores seleciono o campo que eu acabei de criar peraí, não é essa camada é essa camada tem que marcar a camada aqui primeiro, tá? não esqueça meu objetivo selecionar todos os campos que começam com o código uf33 então agora ficou simples verifique como vai ficar a minha expressão eu vou em campos e valores nessa categoria eu vou em campos e valores nessa categoria seleciono o campo código uf código uf3 código uf3 tem aqui all unic deveria ser valores únicos o cara deve ter esquecido de traduzir isso aqui código uf3 código uf3 igual 33 e como é fácil agora selecionar vou selecionar somente as entidades vetoriais que pertencem a unidade da federação que começa com o 33 isso é o município é o estado do Rio de Janeiro a unidade da federação que começa com o número 33 do seu código é o estado do Rio de Janeiro antiga capital do Brasil tá aí basta agora botão direito salvar seleção como porque eu quero extrair todos esses municípios selecionados então primeiro eu marco a camada depois eu clico na opção salvar seleção como tá aí eu seleciono o local o caminho sempre formato web projeção é geográfico seguida 2000 porque é a projeção da base cartográfica eu vou manter vou clicar em buscar vou aqui na minha pasta vou chamar de Rio de Janeiro município nossa eu deixo o capítulo aqui dele vou salvar salvei os municípios do Rio de Janeiro posso limpar a seleção de quebra vou remover a camada dos municípios do Rio de Janeiro também vou salvar uma cópia do estado do Rio de Janeiro vou usar a ferramenta de seleção que é esta aqui selecionar botão direito salvar a seleção como buscar Rio de Janeiro estado até agora você está trabalhando com dados cadastrados base cadastrada você está trabalhando com dados alfanoméricos não tem nenhuma operação com geometria aqui é dados puros que você tem que aprender a lidar também vou criar um novo projeto aqui e vou adicionar essas duas entidades vetoriais que eu acabei de exportar está aí como era esperado vou mexer aqui na simbologia deles espera aí que eu errei como era esperado eu tenho agora um recorte dos 92 municípios que formam o estado do Rio de Janeiro posso abrir aqui a tabela de atributos se o IBGE tivesse feito isso aqui seria muito mais fácil em outras bases eles fizeram eles colocaram lá código da UF fica mais fácil você quer recortar todos os municípios da Paraíba você vai lá no código da UF da Paraíba seleciona todos através de uma expressão então a gente viu como se usa base cadastral como se usa trabalha com cabela de campo vários conhecimentos aí que você pode assimilar com essa sala de 20 minutos até aqui perfeito tenho todos os municípios mas minha planilha ainda está em stand by precisando de uma localização xy para se conectar com o que existe perfeito eu tenho um recorte dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e agora todo município dentro do seu estado ele é único ele não se repete você não tem dois municípios no mesmo estado com o mesmo nome então um município dentro do seu estado dentro da sua UF ele é único então ele representa uma única entidade então eu tenho aqui polígonos que representam uma única entidade vetorial uma única camada vetorial valores únicos logo se eu tiver o centro dessa geometria eu posso absorver o par de coordenadas x e y então o primeiro passo passo agora o passo seguinte consiste em geral centro de cada uma dessas geometrias aqui cada uma delas tem um um ponto central que a gente chama de centroid de polígono isso é uma operação de geometria então você vai no menu vetor geometrias aqui no QGIS você vai encontrar a opção centroid de polígonos entrar com a camada vetorial de polígono é a camada dos municípios não é a camada do estado local de saída para o arquivo shape você vai selecionar a mesma pasta do seu projeto eu estou aonde aqui no meio de tanto tutorial interpolação em DW censo 2010 então Rio de Janeiro município Rio de Janeiro vou chamar de centroid centroid gravar adicionar ok close adiciono buscar olha lá meu centroid posso até marcar ele adicionado mas eu gosto de verificar você pode perceber que qualquer tipo de geometria se você considerar por exemplo esta um retângulo envolvente qualquer sig é capaz de ver a geometria do centro centro da geometria é o centroid e o centroid é o único campo que pode fazer uma união espacial com os polígonos então centroid é um campo estratégico ou uma geometria estratégica para fazer ponte entre a geometria de origem que é o ponto ponto é uma geometria de origem linha e polígono são geometrias derivadas então o centroid ele é capaz de fazer essa ponte com eu tinha até um vermelho aqui na biblioteca maravilha o centroid é o tipo de geometria que consegue fazer a ponte com o polígono e o que a gente vai ver agora agora que eu tenho os centroid automaticamente eles tem os mesmos atributos do campo original os mesmos exatamente os mesmos você pode perceber na tabela basta eu exportar esse centroid para CSV formato CSV que eu posso importar no Excel botão direito salvar como seleciono aqui em formato valores separados por vírgula automaticamente ele vai reconhecer a geometria XY que é o que me importa né então ele vai gerar para mim o XY juntamente com o CMT separador vírgula vou deixar vírgula mesmo coma então vou clicar em buscar na minha pasta de trabalho vou chamar de Rio de Janeiro centroid também .csv que é o valores separados por vírgula clico em salvar como eu posso transformar a planilha dos municípios com os dados do censo 2010 em uma planilha espacial como eu posso realizar essa tarefa a partir dos centroides que eu exportei lá no SIG do Rio de Janeiro eu posso obter uma localização XY para esses registros estou considerando o campo nome nas duas planilhas nesta e na outra que foi exportada do QGIS portanto se esta planilha possui um município Angra dos Reis como um registro único e eu pude gerar um centro da geometria lá no SIG aqui no LibreOffice eu consigo importar essa localização XY daquele centroid para esses dados aqui vou transformar essa planilha em planilha espacial para fazer isso você cria uma nova planilha planilha em branco depois você clica no menu inserir planilha do arquivo automaticamente você deve identificar o local onde está a planilha com os centroid clica nela clica em abrir e aqui o LibreOffice vai mostrar para você a planilha propriamente dito dita você vai ter a planilha aqui propriamente dita com a localização XY como eu disse que seria possível realizar isso e vários separadores delimitadores você pode ver aqui o delimitador que tem efeito nessa planilha é o delimitador de vírgula então os caracteres são separados por vírgula você vê aqui também que a acentuação está correta por causa da conjunto de caracteres é a codificação sempre Windows 1,252 o sistema Windows utiliza essa codificação se você trocar para outra codificação exemplo de UTF a acentuação dos caracteres fica estranha então atenção aí para a codificação que é Windows 1,252 esse aqui confirmou que a codificação está ok Windows 1,252 e aí está a sua planilha importada para o LibreOffice nem foi necessário usar essa daqui né mas enfim eu tenho as duas colunas x e y com as coordenadas dos pontos eu posso arrastar para o final essas duas colunas x e y e tenho também substituir o delimitador decimal que no padrão americano é o ponto mas para a gente aqui no Brasil é a vírgula então seleciono essas duas colunas e vou menu editar substituir que é o atalho contra H então posso procurar por ponto substituir por vírgula só que tem uma atenção aqui um pouco maior outras opções aqui no LibreOffice você clica aqui somente na seleção atual então substitui todos eu vou substituir somente na seleção se você não marcar aquela opção você vai substituir pontos num documento inteiro é a única diferença do LibreOffice para Microsoft Excel agora eu tenho a localização espacial dessas coordenadas mas eu pergunto esses dados estão em ordem alfabética precisam estar esses não estão então tem aqui duas colunas que eu posso eliminar e agora vou inserir uma nova coluna vou copiar a coluna do campo nome vou colar aqui à esquerda dupliquei essa coluna do nome seleciono o primeiro registro desloco até o fim seleciono o último registro com Shift pressionado todos os registros selecionados posso classificar dados classificar classificar por ordem crescente você pode ver que o LibreOffice considera a ordenação dos campos sempre primeira coluna por isso se na sua planilha você quer ordenar os elementos por nome você precisa copiar aqui o campo nome para frente de todas as outras colunas e depois classificar é assim que se classifica se ordena elementos no LibreOffice calc então ficou ok agora sim posso excluir essa coluna e eu tenho o nome e a localização x y para os dados então agora eu tenho a localização espacial daqueles municípios ali e esse é o campo que eu vou precisar vou selecionar os dois copiar vou na planilha do censo 2010 vou marcar a primeira aqui e vou colar e assim x que representa a longitude pode ser considerado também como long só para ficar diferente y que representa a latitude pode ser considerado como lat então x y long lat está aqui long lat e agora os dados do censo foram transformados em dados espaciais pode perceber que os dados do censo que vieram do IBGE possuem uma localização x y daí eu posso salvar esta do eb office depois salvar como csv que é o formato de texto padrão para a gente realizar a importação lá no sig csv clica em salvar e vai fazer uma pergunta usar texto csv aqui aqui você vai manter a codificação padrão dos caracteres e o delimitador de campo do sistema o delimitador de campo no libreoffice calc é a vírgula você pode selecionar outros vou manter a vírgula e vou manter a codificação como window 1.252 ok o libreoffice vai exportar somente a planilha ativa ou seja somente essa que eu estou vendo então posso fechar meus dados e aqui não sei importar através desse recurso que parece com uma vírgula aqui chamado adicionar uma camada de texto delimitado clico nele procurar seleciono minha planilha do libreoffice em csv clico em abrir aqui codificação sistema caracteres bons com acentuação delimitador personalizado sem percepção do meio e aqui são os meus delimitador de amarra para esse dado que veio do libreoffice é vírgula o delimitador se você tiver marcar ponto e vírgula não funciona está vendo dois pontos não funciona espaço não funciona tabulação não funciona então vírgula todos os campos aparecem campo x é o campo long que eu modifiquei e o campo y é o campo lat e agora eu tenho a localização x y desses dados clique em ok e automaticamente o libreoffice o que exige vai procurar automaticamente você será necessário definir que droga em seguida é preciso associar um sistema de coordenadas espacial para os pontos que serão plotados no mapa vou dizer que está no sistema geográfico B coordenadas siga 2000 ou código EPSG 4674 sistema de coordenadas geográficas datum siga 2000 ok e os pontos serão espacialmente plotados no mapa posso abrir os atributos e verificar que são os pontos do censo 2010 e agora importados para o SIG esses pontos são temporários você precisa salvar esses pontos definitivamente como arquivo shapefile clique com o botão direito neles e selecione a opção salvar como buscar selecione lá o nome do arquivo e clique em salvar ok os pontos serão exportados você pode remover os que estão no ambiente de trabalho do QGIS e adicionar os pontos que você acabou de exportar do QGIS agora sim agora você tem pontos que verdadeiramente estão espacialmente corretos e possuem os atributos dos municípios do Rio de Janeiro com os dados do censo 2001 o censo 2010 total de homens total de mulheres total da população urbana total da população rural e o valor total da contagem da população no município do Rio de Janeiro considerando aqui a capital a mais populosa o município do Rio de Janeiro possui pelo menos 6 milhões de habitantes então daqui 6 milhões de habitantes não tem área rural no município do Rio de Janeiro ele é absolutamente urbano então então esses foram as técnicas espacialização de dados do censo e agora nós podemos gerar análise como a interpolação de dados então a gente vai ver isso no próximo exercício um abraço do censo do censo do censo do censo Tchau.